Abençoados, com todas as sortes de bênçãos, são 11 horas, 41 minutos, bem-vindos sejam todos, eu espero que vocês tenham tido uma manhã maravilhosa, tranquila, de paz, plena, perfeita, e é isto que nós desejamos neste dia de turbulência, uma distribuição de renda, o povo agora tentando respirar longe desta pandemia que todos foram acometidos. Eu quero conversar com os senhores sobre este assunto, Bíblia aberta e mentes fechadas pela religião. Então, o propósito deste canal, do começo, eu acredito, até o fim da minha existência, será levar informação ao sistema religioso doutrinal. Este é o foco e o propósito deste trabalho. Nós não temos aqui o intuito de degladear com o irmão daquele canal, com aquele, com aquele, com aquele, obrigar o irmão daquele canal a pensar como eu. Há vários irmãos em vários canais aí, tem pontos de divergência, e eu respeito cada um. O foco deste canal é levar a informação aos irmãos que estão fazendo campanha, batizando nas águas, fazendo jejum, dando dízimo, subindo o monte, fazendo santa ceia, debaixo de ordenanças de homens. O trabalho que se desenvolve neste canal é levar informações a essas pessoas que, para agradar ou servir a Deus, eles não devem estar submetidos a essas regras. E a única forma de se fazer isto é usando o Evangelho da Graça de Deus. Um único documento comprobatório que nós temos, através da Epístola de Paulo, a dizer a um dizimista, a dizer a quem está tomando santa ceia, a quem vê o templo físico como casa de Deus, a quem vê toda esta vida congregacional obrigatória. A única forma de se fazer isto é quando você chama a pessoa, conversa e mostra a ela que o escrito de dívida que estava sobre os judeus e não sobre nós, quando nós usamos Colossenses 2.13, nós não estamos aplicando esta passagem ao povo que já tem a mente aberta. Nós estamos levando esta informação para quem ainda acha que está com dívida para com Deus. E eu tenho dito, as cartas de Paulo, para mim, não são boas novas. Eu já as conheço. Aquilo que eu já tive informação deixou de ser boas notícias. Mas para uma pessoa que vai se batizar nas águas amanhã, para uma pessoa que está com seu envelope de dízimo para entregar domingo, e ela não sabe que isto foi o fim da lei, esta notícia se torna boas novas. Este canal entende que existe 50 milhões de pessoas que não ouviram falar ainda que o escrito de dívida foi rasgado. Esse escrito de dívida, Colossenses 2.13, 14, estava sobre o povo judeu, e que os pastores trouxeram e colocaram dentro da chamada Igreja de Cristo. Ora, como essas pessoas serão libertas se não há quem pregue? Como pregarão se não for mostrado? Obrigado, Rodrigo Sena, sempre juntos. Obrigado pela sua generosidade. Como mostraremos, como então levar instrução a quem desconhece que o escrito de dívida foi rasgado? Então, quando neste canal nós apresentamos as instruções, levamos conhecimento através da epístola de Paulo, nós não estamos aplicando um evangelho gasto. Nós estamos levando a quem não tem esta informação para que eles conheçam. Uma vez que eles saem debaixo desta religião opressora, eles então caminham livre para aquilo que sua mente possa suportar a respeito do evangelho que nós vivemos hoje. Existem várias informações na internet sobre vida cristã e nem todas as mentes são capazes de suportar. Se você não passar pela notícia primária de que Cristo é o fim da lei, você não consegue entender todo o bojo, tudo aquilo que está preparado. Então, este canal trata disto, deste aprendizado primário. Eu sou a alavanca. Eu sou aquele que impulsiona. Eu digo a você que você não deve se submeter a regras, a mandamentos de homens, que tudo isto que a igreja evangélica dá como vida cristã, na verdade, são prisões. Trabalham no psicológico, no emocional. Ninguém sai do sistema religioso hoje já sabendo que a volta de Cristo já se consumou. São processos de caminhada. Ninguém sai do sistema religioso hoje e já tem a maturidade que você tem, que já atingiu o nível que você tem. Ninguém sai do sistema religioso sabendo que o sacrifício de Cristo não foi aplicado na vida dele. Isto precisa de um estágio. E este canal faz esse estágio, faz essa triagem, aquilo que está cru, da vida congregacional, da vida cerimonial, e os conduzem para uma perfeição dentro de si mesmo. O propósito deste canal é tirar você debaixo da algema religiosa e que você se volte para dentro do seu entendimento que você vai somatizando dia a dia com aquele grupo, com aquele irmão, com aquele canal, com aquele outro, e até você se encontrar e dizer isto é para mim, isto eu não suporto. Então este é o propósito, sempre foi e sempre será. Apesar das críticas, apesar do entendimento, o propósito deste canal é este. Não é brigar com aquele irmão, não é brigar com aquele que conhece o original, não é brigar com aquele irmão que conhece o Codex do Vaticano, não é brigar com aquele irmão que conhece o texto analítico do grego, não. Nós vamos continuar o nosso trabalho batendo em quem está explorando através do dízimo, através da Santa Ceia, através da Páscoa, nós vamos trabalhar esta ideia como sempre trabalhamos, seguindo o propósito estabelecido por este canal. repito, são 50 milhões de pessoas que não sabem que o escrito de dívida foi rasgado há quase 2 mil anos. Bem, dadas as explicações e aceito o entendimento acerca do propósito deste canal, não abra Bíblia aberta e mentes fechadas pela religião. Eu sei que nós precisamos avançar muito no que diz respeito a este livro. Eu tenho mensagens aqui no canal em que este é um livro que algema, ele cauteriza a mente das pessoas. Este não foi um livro elaborado para trazer liberdade. A religião evangélica usa este livro como arma, isto prende as pessoas, isto cauteriza a mente. Se você não lê este livro sobre a hermenêutica da revelação da graça de Deus, este livro te aprisiona, divide, gera inimigos e o pior de tudo que este livro produz, se você não lê com a hermenêutica da graça, é no seio da sua família um palco de guerra. este livro sem a hermenêutica da graça produz divisão, produz pessoas soberbas, orgulhosas, feridas. Ora, os meus maiores inimigos são dentro da religião. Eu vivi na minha vida pregressa 30 anos atrás no tráfico de drogas, fiquei preso um bom período, quatro anos, quatro anos e dois meses. essas pessoas que cruzaram o meu caminho, a grande maioria morreram, sequer me importunam, mas os meus maiores desafetos estão dentro daquelas pessoas que dizem que conhecem muito, praticam muito. O ódio é disseminado quando ele passa por dentro deste livro, tanto da lei quanto da graça. Por quê? Porque as pessoas não entendem que cada um tem uma porção, uma medida de fé. Cada um suporta uma determinada quantidade de alimento. Então, quando você lê este livro sem a hermenêutica da graça, você vira, fica preso a ele. Ele vira um livro de regra e você diz está escrito aqui e há uma disputa. Está escrito, mas não é assim, perará, pererê. Eu entendo que nós devemos observar algo fantástico que foi dito antes deste reino inabalável chegar. Quando este reino inabalável estava por chegar e a promessa de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, repetido por Paulo em Hebreus, capítulo 8, tem uma frase ali que traz a lume o argumento que eu quero dizer aos senhores. Ele disse, eis aí vem dias em que firmarei uma nova aliança. Firmar significa que esta nova aliança já havia sancionada na lei, na cruz, e ela seria firmada. Havia um confronto pactual, um cruzamento pactual, e essa aliança ainda não estava firmada, estava sujeito a oscilações. E, então, depois dessa aliança firmada, disse Paulo aos hebreus a profecia que estaria se cumprindo em 70, disse Paulo que sobre a mente e sobre o coração ele escreveria suas leis. Então, este livro se tornou, então, um livro histórico, toda a profecia e a conclusão daquilo que apontava para o seu objetivo se cumpriu em 70 DC e agora, neste reino inabalável, a palavra, a lei, aquilo que eu devo viver, a epístola, as cartas do pai está impressa na minha mente e no meu coração. eu tenho agora uma mensagem nova que é uma mensagem que vai sendo desenvolvida no meu cotidiano. À medida que eu vou me relacionando com o meu próximo, esta lei do pai imprimida na minha mente, escrita no meu coração, vai me mostrando que eu devo amá-lo, suportá-lo, entender que eu não sou o melhor do que ele. tudo isto sem nenhuma obrigatoriedade. Uma vez que este reino inabalável veio e as coisas que eram abaladas foram removidas, eu vivo agora seguro, tranquilo e sem temor do mal no que diz respeito à vida espiritual. Não sou obrigado a me reunir, não sou obrigado a comer pão e suco, não sou obrigado a louvar, mas também ninguém pode me proibir de louvar, ninguém pode me proibir de me reunir, ninguém pode me proibir de fazer aquilo que eu sinta bem com a minha vida, porque ela foi me devolvida, a minha vida está de volta, longe da religião. Então, quando nós pegamos este livro e tentamos pegar as passagens deles e aplicá-la neste reino inabalável, estamos num retrocesso, porque nada aqui se aplica na minha vida no que diz as suas regras e as suas condutas cerimoniais. Fim. Agora, imprimido na mente e no meu coração. Sem contar que o livro bíblia passou por várias adaptações, algumas adulterações e alguns textos que, quando observados dentro da hermenêutica da graça, eles não fazem sentido nenhum. Tenho dito aqui, ora, Jesus disse que iria ressuscitar no terceiro dia. A Bíblia diz que ele morreu numa sexta-feira, ora, sexta, morreu na sexta, sábado fez um dia, no domingo fez dois. Onde está o outro terceiro dia? Ressuscitou então segunda? Não poderia ter morrido na sexta? Então, esses e outros pontos, quando analisados numa hermenêutica da graça de Deus, não pode cauterizar a minha mente. Eu me volto para aquilo que está imprimido na minha mente e escrito no meu coração. Então, preste atenção, não adianta abrir a Bíblia se você não abrir a sua mente. Não adianta estudar teologia quando você não se volta para aquilo que o Pai coloca dentro de você. Você sabe perfeitamente que muitas das coisas que você defendia com veracidade já gritava dentro de você achando que não era bem assim. Ora, afinal, foram muitos de vocês só chegaram ao conhecimento daquilo que nós anunciamos aqui porque dentro de você já ardia uma certa dúvida. Você via que a conta não fechava. Você via que algumas coisas que os pastores falavam não fazia muito sentido. Por quê? Porque eles falavam algo que na verdade quando a Bíblia aberta não estava coerente. Então, o apelo desse canal é que você se desprenda em primeiro lugar do sistema religioso. Este é o que nós apresentamos como argumento primário. Enquanto você estiver no Egito, diz um dito secular, você será escravo do faraó. Enquanto você estiver no sistema religioso, você terá sua mente fechada, cauterizada. A religião, a primeira coisa que faz, a religião evangélica, eu fui bispo lá durante anos, a primeira coisa que se fazia era tomar o cérebro. Quando você entrava dentro da igreja evangélica, a pessoa toma o cérebro. Então, a primeira coisa que nós apresentamos é este conhecimento primário. Você deve entender que o fim da lei é Cristo. Você rompe com toda esta regra, com toda esta conduta, você termina aí as suas cerimônias acerca da vontade de agradar o pai, e aí então, sem algemas, como ele disse a Lázaro, Lázaro, sai para fora, e então, você fora desse sistema, você entra no reino. Você está dentro do reino inabalável. Você vive o pacto eterno, como disse Paulo aos hebreus, pelo sangue da aliança do pacto eterno. E agora, agora, você tem subsídios para enfrentar, de acordo com a sua capacidade de raciocinar, aquilo que você suporta. Existem pessoas que suportam ir num entendimento lá em cima. Outros passam mal e se perdem. outros ficam aí numa dieta, ficam comendo salada, pedacinho de carne. Outros não. Outros comem mocotó, do entendimento falando. Outros continuam comendo peixinho, porque não querem inchar e engordar. então este é que é o propósito, este que é o sentido das nossas mensagens, anunciar a 50 milhões de pessoas que andam dentro deste regime doutrinal legalista, dizendo que a graça de Cristo, que foi lá para os judeus, aquele pacto em que ele fez para tirar os judeus debaixo da transgressão da lei, não deve ser repetida e aplicada na vida deles e quem faz isso é o sistema religioso doutrinal. E quanto nós? E quanto nós que já entendemos que as epístolas de Paulo tinham destinatário e remetente? E quanto nós que sabemos que Jesus não morreu no meu lugar, não foi o meu substituto? E quanto nós que sabemos que nós não temos pecado, transgressão da lei? Quanto nós, sigamos para o que é perfeito. E neste caminhar, nesta trilha, os que já se desprenderam do sistema religioso, sigamos a paz uns com os outros. Respeitando a esfera de ação, respeitando o suporte alimentar, existem algumas pessoas que repitam, vão comer mocotó, outros vão comer peito de frango, outros vão comer sofrer, não importa, desprendidos do sistema religioso, somos todos irmãos, cada um no seu quadrado, cada um respeitando a dieta de cada um e nós vamos então seguindo para a perfeição. O conhecimento é um oceano, é vastíssimo, está aí disponível, a internet está aí cheio de estudos, cheio de códigos cináticos, cheio de entendimento, tem de tudo, para tudo e para todos os gostos, o cardápio é infinito, mas ninguém, ninguém chegará lá se não passar, primeiro, pelo entendimento primário que ele rasgou escrito de dívidas, que não estava sobre a igreja, estava sobre os judeus, mas que os pastores trouxeram de novo, eles costuraram o véu, colocaram de novo a parede de separação e para você chegar naquele entendimento lá no Mocotó, vai ser preciso nós quebrarmos estas paredes construído pelo sistema religioso. Mente aberta, Bíblia fechada no que diz respeito às suas aplicações aos seus dogmas e vamos abri-la novamente agora com a hermenêutica da graça para dizer aos pastores Cristo foi o fim da lei, vocês não podem aplicar Moisés, vocês estão se insurgindo contra os feitos naquele madeiro que teve o seu propósito, que foi tirar o povo judeu debaixo da transgressão da lei. Meu muito obrigado, um dia abençoado e sigamos para aquilo que é perfeito. Ah, cuidado com a sua dieta, não vá comer demais para não passar mal, para não gofar, tá? Você respeite a sua dieta, se você tem algum problema de saúde, não coma conhecimento demais, pode te fazer mal. Uma tarde abençoada, até logo mais às 20 horas, graça e paz. E aí E aí